Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br Estamos aqui com o secretário de Educação do município de Altinho, onde ontem quatro alunos ficaram em Caruaru. Segundo informações, o motorista passou em um horário diferente. Secretário, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tomei conhecimento ontem, quando eu estava chegando em viagem, que esses quatro alunos teriam ficado lá em Caruaru, porque o motorista passou no ponto antes do horário que ele é acostumado a passar. O horário previsto. O horário previsto, exatamente. Porque, de antemão, a gente avisa que não é uma culpa do município. A gente estabelece um horário onde todos os motoristas saem do ponto inicial para passar nos demais. Segundo a informação que eu soube, esse motorista saiu antes do horário e, em seguida, consequentemente, passou mais cedo nos demais. Essa é a informação que chegou para a gente. No entanto, a gente tem que, lógico, ouvir os estudantes. Eles têm o direito deles e nós sabemos disso e estamos disponíveis para ouvi-los. Como também temos que ouvir o motorista, porque ele tem o direito de se defender e justificar para saber se realmente foi isso que aconteceu. Entrei em contato com outros motoristas do transporte escolar e eles disseram que entraram em contato com esses alunos para trazê-los, mas aí eles já tinham providenciado um veículo para voltar de Caruaru. Na realidade, mesmo o motorista esquecendo, já foi providenciado de imediato um carro para trazer os mesmos. Isso, exatamente. Ribamarco, que é motorista, estava com outro ônibus, aí passou em um ponto, pegou um outro aluno, que não era da rota dele, e, em seguida, ligou para ir buscar esses quatro alunos que estavam em outro ponto. Quando ele ligou, segundo a informação que ele me repassou, ele foi informado de que não tinha mais necessidade, tendo em vista que um parente dos quatro alunos já estava indo buscá-los em um transporte particular. Sem falar que isso é admissível, não é, professor? Adolescente, ficar na rua, motorista, de certa forma, esquecer o aluno ou não esperar o aluno, é complicado essa situação. É. Assim, não é o correto, mas pode acontecer. Eu acredito que não foi a primeira vez que aconteceu. O que é que nós podemos fazer? Enquanto a administração pública, enquanto Secretaria da Educação, eu vou sentar com o secretário de Transportes, José Zenildo, e a gente vai ter que ouvir os dois lados para saber o que aconteceu e, lógico, trabalhar a partir de agora para que fatos semelhantes ou iguais a esse não venham a acontecer. Quais as medidas que serão tomadas a partir desta conversa com o secretário? Olha, sendo constatado que foi uma falha do motorista, vai ser uma advertência, né, e vale ressaltar também que esse motorista não é o motorista que foi selecionado, ele não é da seleção da educação, é um ônibus locado, certo, que faz a rota justamente para dar esse suporte no transporte universitário, que, assim, a gente só vai ter uma folga, digamos assim, né, um melhor atendimento a partir do momento que chegaram os quatro ônibus que nós adquirimos, né, que são quatro ônibus grandes, com capacidade para 59 pessoas e que vão atender tanto o espaço rural como, principalmente, o transporte universitário. Mas até lá a gente conta com ônibus locado, que é para melhor atender esse público. Esses ônibus estão previstos para chegar quando? Veja, tem todo o procedimento que a gente compra através de um ato do FNDE, então a gente já atendeu a toda a documentação, já encaminhou o contrato assinado, já encaminhou o empenho para fazer o pagamento, mas aí como a empresa, ela é de São Paulo, né, a Volkswagen, então ela está, ela tem um prazo, né, de 60 a 90 dias para entregar esse ônibus para a gente, mas a gente está na expectativa de que, em breve, muito antes desse prazo, esses veículos estejam disponíveis para atender a população estudantil de alto tempo. Com a chegada de novos ônibus, isso significa que não vai precisar mais de ônibus locados para não acontecer esse tipo de coisa, né, secretário? Isso, exatamente. Chegando esses veículos, então nós vamos trabalhar com motoristas contratados pela Secretaria da Educação, né, onde eles vão ter um compromisso maior. Não que o motorista que trabalha pela locação não tenha esse compromisso, mas quando a gente tem servidores vinculados diretamente à Secretaria da Educação, é melhor ter esse controle. Então nós vamos fazer uma advertência, né, e que esse motorista assuma um termo de compromisso, se for uma falha dele, para que ele possa, a partir de então, cumprir com a saída dentro do horário determinado pela Secretaria de Educação e de Transportes. Obrigado pelas suas explicações, secretário. Eu que agradeço a atenção, a oportunidade de estar justificando, né, porque a gente sabe que não é, como eu falei no início, uma atitude apoiada pela Secretaria, nem determinada pela Secretaria, mas são fatos isolados que acontecem e cabe a nós, que somos responsáveis e zelamos pela educação de altinho, tomar providências para oferecer o que for melhor para a sociedade. É algo que a gente não comunga, a gente não aceita esse tipo de comportamento, mas que pode realmente acontecer, o resto é a gente vigiar, fiscalizar e trabalhar, corrigir, né, esses erros para que falhas dessas não voltem a acontecer. Lembrando que a gente vai também ouvir o motorista e pede que esses alunos nos procurem, né, para que repassem essas informações para que a gente possa ouvir os dois lados. Todo mundo tem o direito de reivindicar direitos, como também o outro lado tem o direito de se defender, no caso é o motorista.